Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com esses últimos dias de temperatura bem fria, no vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar uma receitinha bem legal. Eu vou ensinar uma receita, olha, que você vai dormir com o estômago quente, saciado, e é aquela receita, olha, que dá água na boca só de você olhar. Eu vou ensinar como se faz um frango com polenta, gente, que ele é fantástico. É um prato, olha, que ele dispensa comentário. Ele, por si só, já se representa. Dá uma olhadinha só pra vocês verem como que ele ficou. Pessoal, vê se dá pra gente resistir isso daqui, ó. Uma polentinha, ó. Aí você vem aqui, ó, faz uma misturinha dessa daqui, olha só. Nesses dias frio, vê se dá pra você resistir isso daqui. E a gente vê e, ó, hum, isso aqui é fantástico. E olha que eu não sou chegado em polenta, gente. Mas nisso aqui eu quebro a regra rapidinho. É só você fazendo pra você ver como que isso aqui ficou. É servir sucesso garantido. Não tenha dúvida quanto a isso. Olha, a lista dos ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Enquanto isso, olha, você não perca tempo. Já se inscreva no canal, clica no sininho, escolha a opção todas pra que você receba minhas autorizações todas as vezes que eu postar um vídeo. Já dá um likezinho, que é esse joinha que tá aqui embaixo da tua tela. Já deixa o teu comentário, porque o teu like, o teu comentário é que faz o meu canal funcionar. Vou preparar todas as coisas aqui e a gente já volta pra preparar essa receitinha. Bom, pessoal, pra gente fazer nosso frango com polenta, aqui são os ingredientes que nós vamos utilizar. Coxa sobre coxa, margarina quali, farinha de milho, coentro, cebolinha, sal, cebola, alho e um pouquinho de colorau. Antes de começar a preparar o frango, você vai pegar a sua farinha de milho e coloca, olha, água até ela cobrir. Porque a hora que você coloca água, a farinha hidrata. Então você vai ter aquela polenta bem gostosa que não vai ficar com flocos de farinha no meio da sua polenta. Então vamos deixar ela hidratando aqui, ó. Enquanto ela hidrata aqui, a gente vai preparando o nosso frango aqui ao lado. Bom, aqui nessa minha panela, eu coloquei uma colher, duas colheres bem caprichadas de margarina. Bom, aqui, olha, derreteu a margarina. Então agora, olha, nós vamos pôr o alho e a cebola pra dar uma douradinha aqui no meio, olha. Então, nesse momento, a gente vai acrescentar um pouquinho o nosso colorau no meio. Agora, nesse momento, olha, a gente vai acrescentar a sobrecoxa. Chegou nesse ponto, nós vamos esperar ele dar uma leve selada. Vamos selar dos dois lados. Chegou no ponto que selou dos dois lados, nós vamos pegar a água que tá quente aqui ao lado e vamos colocar dentro do nosso frango. Colocamos a água fervendo aqui dentro. Então, nesse momento, olha, nós vamos pegar os talinhos do coentro e vamos colocar aqui dentro. Porque o talinho, gente, ele, além dele ser um pouquinho mais duro, ele demora um pouquinho mais pra cozinhar. E aqui ele tira aquele cheiro característico do frango, que nem todo mundo gosta. O sal, você vai pondo ele assim, olha, de pitadinha, até chegar no ponto que você goste. Então, aqui, olha, nós vamos deixar ele cozinhar por aproximadamente 15 a 20 minutos. Enquanto ele cozinha, nós vamos preparar... Vou mudar ele de fogo. Vou pôr ele aqui no fundo. E aqui, olha, nós vamos começar a preparar a nossa polenta. Bom, pessoal, aqui, olha, nessa minha panela, eu coloquei duas colheres bem cheias de margarina. Agora, olha, nós vamos acrescentar o alho aqui dentro. Então, vamos deixar ele dar uma murchadinha aqui. O alho deu aquela murchadinha. Então, agora, nós vamos acrescentar um pouquinho de sal. Vamos, olha, acrescentar um pouquinho de água. E aqui, olha, nós vamos acrescentar o nosso fubá, que ele ficou hidratado. Olha pra vocês verem como que ele ficou. Bem molinho. Vamos acrescentar um pouquinho mais de água. Olha, se você não colocar o fubá ou a farinha pra hidratar, ele forma aquelas pelotas. E olha aqui pra vocês verem. Ficou lisinho. Então, vamos deixar ele cozinhar por aproximadamente uns 20 minutinhos. Enquanto o frango cozinha aqui ao lado, nós também cozinhamos a nossa polenta. Aí, olha, vamos pôr uma tampinha, porque isso aqui pula pra caramba. Fogo baixo. E vamos deixar cozinhar. Daí, cada cinco minutinhos, a gente vem e dá uma mexida pra que ele não grude no fundo. Bom, pessoal, aqui ele cozinhou por 20 minutos. Chegou nesse ponto que você vai desligar, a minha dica, ó. Queijo parmesão ralado. Então, vamos dar uma misturadinha. Desliguei aqui a polenta. Vamos tampar. Polenta cozida, frango cozido. Então, nesse ponto que você já vai desligar, a gente acrescenta o restante do cheiro verde. Sempre no final, gente. Porque esse daqui, se você colocar conforme vai cozinhando, ele vai ficar escuro. Ele não vai dar contraste no seu prato. Tudo cozidinho. Vou deixar desligar. Eu vou deixar tampado. Desliguei o fogo. Já volto pra gente finalizar nossa receita. Então, pessoal, aqui está o nosso frango com polenta. Olha pra vocês verem que prato bonito que ele ficou. Gente, é um prato que é ideal para os dias assim mais frios. Você servir num prato desse, você não erra. Porque é um prato que as pessoas vão comer primeiramente com os olhos. Colocou na mesa, não tenha dúvida. Isso aqui não sobra. E não tem horário. Você pode servir tanto no almoço, como no jantar, um final de semana, uma reunião de amigos. Você colocar isso aqui na mesa, não tenha dúvida. Você vai receber uma chuva de elogios. Vai arrebentar a boca do balão. Sucesso garantido. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse frango com polenta? Gostou da receita? Então, olha, se você gostou, não perca tempo. Já se inscreva no canal. Clica no sininho. Escolha opção todas, para que você receba minhas atualizações. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já dá um likezinho. Olha aqui esse joinha que está aqui embaixo da tua tela. E já deixa o teu comentário, porque o teu like, o teu comentário, é que faz o meu canal ficar em evidência na plataforma do YouTube. Vou pedir para vocês um pequeno favorzinho, que para vocês não custa nada, mas que para mim, gente, é de grande avalia, que vocês vão me ajudar muito. Não printem nessa receita e colocam no seu status do WhatsApp, para que aquelas pessoas que acessem o teu status conheçam o meu canal, conheçam o meu trabalho. E, indiferente se eles se inscreverem ou não, eu já vou ser grato a vocês, por vocês me ajudarem a divulgar o meu canal no YouTube. Porque o YouTube não está entregando os nossos vídeos, as nossas receitas, como é para ser. Olha, me sigam nas redes sociais. Instagram simples saboroso. Facebook simples saboroso. TikTok simples saboroso. E no final, na descrição do vídeo, eu tenho o meu WhatsApp. Onde você tiver uma dúvida, você vai me mandar ali. E eu vou responder para você o mais rápido possível. Foi um imenso prazer compartilhar com vocês mais esse vídeo e mais essa receita. Porque o meu maior prazer é ter vocês do outro lado, para que a gente possa ter essa troca de informação. Então, olha, aguardo vocês nos próximos vídeos e nas próximas receitas. Simples saboroso. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até as próximas receitas.